Vamos ver o que aconteceu ontem, isso aqui é bem significativo A BlackRock, ontem, 28 de agosto Vem a notícia de que ela investiu pesado nas maiores mineradoras de Bitcoin Das 5 maiores, 4 são americanas A HUD 8 Mining não é, é canadense e eles não adquiriram Então das maiores, a Riot e a Marathon A Marathon costumava ser a maior do mundo Mas a Riot fez investimentos expressivos Eles adquiriram 6,14% e 6,44% Se tornando aí os segundos maiores acionistas dessas empresas Também são o segundo maior da Cypher, com apenas 0,88% E o segundo maior da Tera Wolf Parece que é estratégico que ele seja um segundo e não o primeiro Então a gente viu hoje um Price Action, um mercado reagindo Seria muito pessimista se nada acontecesse Então vimos aí um surge de 5% do mercado Já que a notícia lá do ETF e também da entrada BlackRock Também trouxe aquele surge alguns dias atrás aqui Trazendo isso A gente vê agora, voltamos lá para a mesma situação E agora a gente vê esse fogo aqui de esperança E vamos ver o quanto isso se sustenta ou não Então se isso aqui é o fundo Sem dúvida uma notícia dessa seria o suficiente Para a gente dar início a um rally Mas como disse ainda, eu tenho reservas Estou assistindo Vamos ver o quanto dura isso Outro beneficiado sem dúvida que poderá estar sendo aí Com essa corrida aí da BlackRock e dos ETFs É a Coinbase A Coinbase que está aí recuando aí 70% no seu all time high das ações Ela vai ser uma das principais custodiantes aí dos ETFs Da BlackRock, da 21 Shares e da ARK, da Catwoods Que sempre agressivamente esteve aí comprando GBTC e também Coinbase Então parece que se desenha aí uma participação forte aí de Web... De Tradify, né? De pessoas, players do mercado tradicional de finanças Se juntando aí com o pessoal Web3 aí para fazer algo grande Então seguimos assistindo As coisas vão acontecendo As coisas estão acontecendo BlackRock está vindo atrás dos seus Bitcoins E vamos ver o desenhar aí desses acontecimentos Obrigado 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 Obrigado.